O cerco policial no Vale do Aço foi montado após os militares do batalhão de Governador Valadares informarem sobre o assassinato a tiros de um rapaz de 19 anos, cometido na tarde deste domingo na rua Soldado Edson Veloso, no bairro Santos Dumont 2. No local do crime foram recolhidos 15 cartuchos deflagrados de munição calibre .380. Militares da Rádio Patrulha do bairro Santos Dumont 2 atenderam a ocorrência. Um jovem de 19 anos foi perseguido e morto a tiros dentro de um estabelecimento comercial. Ao ouvir os primeiros disparos, Yuri Ferreira da Silva saiu correndo em zigue-zague na tentativa de escapar do assassino. Um carro branco, não sabe a marca ainda, chegou perto da casa da vítima e desferiu alguns disparos atrás dele e ele conseguiu correr para dentro de um bar. Infelizmente ele foi perseguido e executado no local. Nas imediações, ninguém falou sobre o crime. Vários cartuchos deflagrados foram recolhidos pelo perito da Polícia Civil. No portão, as marcas do ataque violento. A vítima estava sentada na calçada com os amigos, quando um veículo com alguns ocupantes se aproximou e o passageiro ao lado do motorista desceu e começou a efetuar os disparos em direção ao grupo. O dono do comércio também correu com medo de ser atingido. Só retornou ao perceber que um homem usando touca ninja entrou dentro do carro que saiu em alta velocidade. Já foi preso por tráfico de drogas e tinha envolvimento aqui com o tráfico aqui do bairro. A polícia técnica recolheu 15 cartuchos deflagrados, 6 projéteis e uma munição intacta. A vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo. Em seguida, o corpo de Yuri foi encaminhado para o IML. No momento nós estamos trabalhando, nós temos uma ideia de quem seja, porém não vamos divulgar para não atrapalhar as investigações, mas no momento nós estamos caminhando para isso, tentando localizar eles.